O tratamento de se cuidar com os caras que ficam falando aí que o monopólio da internet vai continuar, os pequenos vão ter espaço. Não, porque tem uma revolução silenciosa, necessária, que é individual, vai rolar. Então eu acho que está certo o Ricardo falar lá, que bom que a Rede Globo não define tudo o que a gente precisa dizer, porque a gente tem os membros da internet, a gente tem crescimentos exponenciais da revolução do indivíduo. Nós estamos na era da revolução do indivíduo e eu vou te mostrar um pouco que coisas da revolução do indivíduo estão na empresa, que coisas deveriam estar, né? E pedir para vocês, por favor, tirar o tesão da nuvem. O tesão tem que estar na gente. E muito sistema, e eu fiquei encantada com apresentações aqui da necessidade de planejar, ter mecânicas para a gente conseguir se comunicar, entender o movimento da tecnologia, né? Mas, é, vou, me acho que não é. É esse. É pessoal, faz sentido ser você. Todos os projetos que foram extremamente motivadores na sua vida, tinham algumas coisas presentes, em termos do mood. Pode ser na máquina de escrever Olivetti, de 1800 bolinhas, pode ser nos aparatos tecnológicos de hoje, mas os projetos onde você é feliz, onde você sente que é verdade, que aquilo te faz estar com tesão de realizar, eles têm algumas coisas nas organizações. E se nós vamos falar de comunicação e mídia digital na era atual, a gente tem que prestar atenção no que move o bicho-homem, em todos os tempos, né? Pensa num projeto super legal. Canta aí pra mim. Quais as coisas que estavam presentes? No mood, nas pessoas. Paixão. Paixão. Brilho no olho. Motivação, brilho no olho. Mas por quê? O que estava acontecendo? Que tipo de ambiente você tinha? Que tipo de coisa você estava ganhando? Autorealização. Realização. Aprendizado. Aprendizado. 100% das vezes é uma pesquisa de importância aí que o Gaudete também fazia, aprendendo. A gente quer estar aprendendo, cumprindo os olhos com paixão, com realização. Aprendizado traz isso. O que mais? Propósito. Fácil. Na mão? Tem que ser. Desafio. Você tem que se sentir desafiado. Quando tem um desafio, te motiva, né? E com a equipe, como é? Com as pessoas que estão perto. As pessoas dizem assim, ah, a gente trabalhava em equipe, a gente ficava até mais tarde, a gente tinha uma pizza, era que nem uma família, todo mundo amigo, uma coisa de união de grupo, um sentimento de que nós estamos como líderes unidos fazendo alguma coisa diferente, né? Então, é assim, né, gente? É pessoal, faz sentido ser você. A vitalidade da comunicação digital depende de pessoas vitalizadas. Tem gente que conversa, e nós vamos olhar aqui, com uma rede de computadores, e não com uma rede de pessoas. E como quando o Ricardo diz, olha, o cara quer transar com você, não quer casar com você, quando ele faz comunicação de internet, ele só quer bater sua carteira, ele só quer o seu clique, ele não está nem ligando para quem você é, ele tem muita razão, você tem que querer namorar, você tem que querer casar, você tem que comunicar com cada pessoa na rede digital, com significado, com essa presença. Só que, para criar esse mood na empresa, a gente precisa fazer algumas coisas e perceber que o meio digital é um reflexo novo, sensacional. Um monte de gente lá de São Paulo tuitando, né? Pô, Ricardo Jordão, o médico ali, o senhor, o Bix, o Sayar, o Cláudio Henrique, esse bando de maluco, queria estar aí, né? A gente recebe bilhete de vários lugares simultaneamente. Então, a gente está muito potencializado em relação ao poder se comunicar. Agora, a gente quer que esse processo funcione e que faça sentido para as pessoas que estão envolvidas, né? Nunca, na história deste planeta, foi tão importante ser autêntico. Isso é uma festa dos lançamentos de produtos, de livros, de coisas que a gente fez, com mais de épocas sem disfarces de alma. Você, antigamente, tinha um script, tinha uma ciência materialista. Eu sou da Física Atlântica, vou mostrar um pouquinho desse trabalho e vocês vão poder conhecer vocês mesmos. Mas, antes, a gente podia fazer um script e seguir um roteiro e dizer que, ah, o que já está tudo definido e não adianta. A gente vai ter que seguir como boiada. Por isso, desconto veementemente dessa tendência que vai continuar assim, que os grandes portais vão só ser os que sempre têm espaço, de que a gente não vai ter espaço ou pequeno. Por que nós estamos na era da autenticidade? Vocês viram a quantidade de coisa colocada na internet que alcança trilhões. Ah, mas é um caso ou outro? Não. É um momento em que você pode participar de várias tribos, que você pode... Ah, vai contar. Quem não responde em meio de madrugada enquanto vai fazer xixi? Está ali fazendo xixi e está dando uma respondidinha rápida daquele assunto. Você trabalha em 24 horas, você trabalha em qualquer lugar, você pode participar de qualquer tribo, você não precisa mais esconder as suas diferenças, porque o jogo mudou. Então, essa cabeça da ciência materialista, ela traz um pouco as coisas, aborrece, deixa as pessoas com cara de... paisagens nas empresas, né? Puxa, tudo aquilo, todo aquele tesão que eu tenho para realizar, chega lá, não, veja o quê? Número um, número dois, número três, né? Então, esse movimento de a pessoa poder ser autêntica é muito importante. Para ser autêntico, eu tenho dito, é muito importante que se ressalte. Você não é autêntico sendo diferente dos outros. Você é autêntico sendo parecido consigo mesmo. Então, você tem que se conhecer. Tem que aceitar o pacotinho que você chama de eu, para você estar raciocinando, porque como é que você vai falar na internet, eu quero casar com você? Como é uma metáfora, tá, gente? Como é que você vai tratar o cliente, a conexão digital, com uma relação de longo prazo? O que está regindo o jogo é relacionamento, né? Mas o mercado percebe-se aquilo de verdade. Ou se a gente está fazendo postagens, né? Tem empresas de áreas que twittam 30 vezes por dia, fazendo uma postagem, quando fala com você, quando tem uma pessoa com energia vital, você sente. Eu sou da física quântica, e pela física quântica nós conseguimos registrar e fotografar alguns elementos da ciência e comportamentos, professor, da energia da matéria, da quanta, né? Menor partícula de luz da energia, do fóton. Você vai no laboratório, o fóton se comporta como partícula, como onda, né? Essa relação da física quântica da micropartícula, e com a presença do observador é uma alteração do comportamento da matéria. Com a mera presença de um observador, altera-se a matéria física que a gente está observando. Vou traduzir isso para um português bem simples. Cada intenção faz uma intervenção. Você está dormindo, e a sua energia anda em saltos. Ou vocês não sabem isso? Vocês estão indo em uma reunião, vocês já tem uma foto, o quilo, aquela foto. Vocês jamais já dançarem o que vai rolar. Vocês já sabem quando vai brigar com a namorada. Vocês já sabem quando vai ser uma noite legal que você vai dançar. Vocês já sabem. A gente pressente quando o Alessandro diz que está no ar, que as boas ideias estão no ar. Tudo está no ar. A consciência quântica, ela é não local. Ela não é do cérebro. O cérebro é físico, mas a boa ideia está fora da cabeça, é a lâmpada. Então, a nossa consciência, ela navega em saltos, em ondas, e essa realidade mostra que a criatividade é o negócio que a nova era. O indivíduo se revoluciona no negócio que a nova era. Algumas coisas importantes. Para você poder ser autêntico, e ter tesão e vitalidade, pondo verdade nas coisas que você está fazendo, que vão influenciar completamente duas pessoas. Uma com vitalidade, outra assim, ligando, fazendo o mesmo escrito, de uma consegue 200 resultados, a outra não consegue. Só que isso hoje, a gente consegue até filmar essa energia vital que sai da pessoa. Então, precisa ter paixão e acreditar no que você faz sim. Precisa se diferenciar. Nada, terá mais êxtase do que saber quem você é. Oxo. tem casais que não sabem quem são, quer ser bonito, se você não disser que eu sou bonito, eu gosto, se eu disser que você é bonito, eu gosto, se não, eu fico triste, fico deprimido, acho que eu sou ruim. Precisa saber quem você é, precisa se diferenciar. Precisa ouvir. Ouvir a si mesmo. Eu vou falar de ter objetivo, porque tem gente que fica ouvindo a si mesmo, não fala mais nada da vida também. Então, por favor, as empresas precisam de objetivo. Eu fiquei muito encantada de ouvir o Luciano Pires de novo, com o canso de surpreender, com o One Man Show, One Man Show, essa coisa dele, para um artigo toda santa quinta-feira. Há quantos anos? Há 11 anos. Tem que ter que ser grande, não ficar se ouvindo e não fazer nada, ficar lá sabendo tudo, meditando. Precisa ter a integração. E o que a física quântica traz nisso, é assim, a gente vem de uma era de fazer, você tem que fazer, 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 mecanicamente, ah, eu não estou sentindo nada, saco, vou e volto, não te fazer. Aí, lembra tudo do ser. Não, o negócio é ser, saber quem você é, seus sentimentos, integrar-se, né? E a física quântica chama isso de, uma brincadeira do Lamenti-Gossame, o du, fazer. Então, era du, 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 du. Aí, o bi, que é ser, era bi, 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 vai ser amor, bi, feliz, esse cara fica mecânico, tem problema de estômago, é tenso, não se diverte, não faz amor, não sai com os filhos, não faz nada, du, 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 du. Você fala pra quem é isso, né? Agora, essa toma do bi, é a mesma desgraça, é doença do outro lado da moeda. Faz crise financeira, não conclui as coisas, tem ideias, mas não transforma em projeto. Então, a gente tem que fazer um chachado aqui antes do nosso barco de formatura, depois da minha palestra, já tem um sonho, a gente fez dançar, porque hoje é sábado, nós estamos falando de sound, se não, a gente tem que dar chão, né, que é dubidubidu, mistura as coisas, não fica nem no dudududu, nem no bibibibibi, é dubidubidu, faz, planeja, pega a sério, presta atenção no que está fazendo, estuda tecnologias, vem no TEDx, conhece esses gigantescos líderes que fizeram isso aqui, maravilhosos, aliás, só, mas tem um grande significado, junta, ao mesmo tempo, agora já, tem sentido no que você está fazendo, tem que fazer sentido para você, é pessoal, se não fizer sentido para você, você não vai sustentar, então é questão de saúde pública, atenção, olhem só o que é coisa de sentido, vocês podem dizer, olhem, se não é uma palestra, é científico, a gente precisa defender o tesão, dizer também, para os outros e para si, né, às vezes as pessoas fazem insônia, porque elas não se escutam, então é com a alma dizendo assim, ah, peraí, agora você vai me ouvir, aí a pessoa consegue, então para, toma um chapa, um recorre, uma pachaça, sei lá o que você gosta, mas se escutar, para poder ouvir, dizer, entender a coisa do êxtase, de si, eroticidade não é só o sexo, a energia, a energia sexual é tudo que nós somos, ela pode ser do sexo, ela pode ser levar, ela pode ser da criatividade, ela pode ser da luz, ela pode ser divina, de Deus, a grande amizade, a compaixão, ela é energia sexual igual, ela não está genitalizada, mas a energia sexual é tudo que nós somos, e nós não podemos destruir nenhum átomo sequer, a energia não se destrói, então reprima, mas também não defenda, não divida, porque quando nós dividimos, nós ficamos divididos, não seja nem a favor nem contra, apenas seja natural, mas saiba que o êxtase de estar entregue, engajado e completo no que está fazendo, é o que faz sentido, e na era digital nós vamos ver que ainda mais, porque isso se multiplica, os contatos, as relações, o relacionamento, a amizade, a ajuda que você pode ter para a sua empresa e para você, de uma maneira imensa, se você estiver presente. Numa das passagens desse meu último livro, se fala, quais as experiências são de grande engajamento para nós? Quem gosta de dançar? Ah, eu fiquei boa. Dançar, correr, esportes, a música, o trabalho, os filhos, a família, fazer amor, há experiências de vários tipos que nos levam para aquele êxtase, mas eu te digo, você não tem que dar conta do sexo, você tem que dar conta da sua plenitude, do êxtase, de estar pleno, porque quando você está pleno, você não consegue pensar, você é completamente tão presente que a saúde até física acontece, então é muito importante que a gente saiba que nós estamos numa coisa de plenitude. Uma das coisas para sair desse slide e a gente entrar aqui no nosso plano, no autoconhecimento de fato, é a oração do perdão. Foi o Jeff, nesse livro novo que saiu meu agora, que tem uma placa na sala da casa dele, dizendo, se você não fez as pazes com seu pai, com sua mãe, vai embora, não posso te ajudar. Se você não, se você traz marcas do passado, problemas internos, essa questão de autoestima, é o momento de falar, mas escuta, como é que eu vou ter uma turma, tweetando, trabalhando no Facebook, trabalhando digitalmente, mandando primeiro na hora do xixi, rapidinho, de madrugada, se a gente não tiver pessoas inteiras, que estão livres. Então, assim como o presão, o perdão é uma questão de saúde pública. Não foi culpa sua, não foi culpa minha, você só fez o que você pensava ser o melhor, tentando ser feliz, eu só estava tentando ser feliz, e para papai e para mamãe. Essa é uma coisa importante, porque vem uma matriz, uma opção de relações. Você precisa ter alegria, dar conta do seu êxtase. Até muitas religiões queriam que os padres e os religiosos fossem celibatários, porque, dessa forma, no sexo, você sempre depende de outra pessoa. Mas, se você não tem sexo, você precisa de alcançar esse êxtase sozinho, através de dar conta da sua vitalidade, da sua plenitude, com a energia x andando, mas para cima ou mais para baixo, eu com você, eu prefiro um pouco de sexo também. Mas, o problema é que as religiões tiram e fazem o celibato acontecer sem ter a motivação existencial no lugar. Então, essa motivação é o que você está pensando, o que você está fazendo, você se apaixona por aquilo que você está de verdade, aquilo que você está de verdade trabalhando. Bom, nesses três livros, eu aprendi uma vez que você, quando for escrevendo, escreva para uma multidão. A massa é amorfa. A multidão tem rosto. Escreva para três pessoas. Pense em uma pessoa. Isso é uma coisa importante para estar presente, para saber, de verdade, falar. Vocês vão poder fazer o método Quantum falando de autoconhecimento, né? Porque as pessoas que se conhecem, elas podem se relacionar com essa vitalidade que a gente está falando. Então, o grupo Quantum, que eu fundei há 23 anos atrás, tem um laboratório de TI em pesquisa e desenvolvimento, tem a Quantum Access, que faz treinamento, tem a Universidade Quantum, a Quantum Access, que faz implantação. Nós estamos falando de quatro emoções primárias que são neurológicas, né? Tirar uma foto do seu sistema nervoso e ver como você funciona e o que para você é mais importante. Tem muitas pesquisas diferentes aqui, em um milhão e meio de pessoas, em indústrias, hospitais, governos, universidades, ONG, até na ONU e os milênios. Saiba de uma coisa, tem duas perguntas no mundo que fazem tudo acontecer. Todas as guerras, todo o dinheiro, todas as brigas, todos os casamentos, que foi feita por uma centenária para Liz Gilbert, que são, quem é o chefe e quanto você me ama? Essas duas perguntas geram o mundo. Quem é o chefe e quanto você me ama? Nós queremos dominar coisas e nós queremos poder expressar os nossos talentos no mundo. Quando você responder o seu Quantum, eu vou colocar um link aqui, exclusivo, para o Dex, para que as pessoas possam responder, você vai responder duas perguntas, ele vai te trazer um relatório online, em português ele tem seis relatórios, porque naturalmente ele é nascido no Brasil. Nós estamos no mundo inteiro, é o sistema de assessment, que quer dizer, avaliação, que mais cresce no mundo e que ajuda muitas empresas, Embraera, Pernambucana, Sul Santander, uma série de empresas há dez anos, todos os santos anos, para atrair talentos ou para treinar pessoas, mas também muitas gentes de todo tipo. Como eu disse, hospitais, a ONG, a minha relação, qual que é a minha? Se você olha para dentro, aí aquela objetividade do Du vai fazer um Shazam com o Du e do Bidu, que é tão importante. Há pessoas mais alto ar, essas aqui são emoções primárias, dominância. Se é mais de liderar, sair, subir na montanha, fazer, sigam meus pontos, ou de trabalhar em equipe, vamos juntos, dessa cooperação. Na comunicação a gente vai ver, e tem pesquisa para isso, pessoas extrovertidas, sedutoras, comunicativas, e pessoas mais lógicas, mais introspectivas, profundas, que fazem a matriz da comunicação. Tem aquele ali, a estabilidade, a terceira emoção primária da estabilidade, tem aquele cara que calma, uma coisa cada vez, o mundo não vai acabar na cara que queira, tem porquisa por belar, vamos repetir o assunto, vamos ver como é que é. E tem aquele que não, isso é tudo para onde? Trinta coisas ao mesmo tempo, não consegue terminar de fazer xixi antes de dar descarga. Porque tem que ser rápido. Então, marca dois almoços, no mesmo dia, na mesma hora, esse senso de urgência. E aqui das regras dos referenciais. Tem gente detalhista, ponto a ponto, que usa o checklist, que planeja viagem até onde vai parar o posto de gasolina, o que vai fazer. E tem gente generalista, mais estratégica, um pouco na contramão, visão de conjunto, visão de dor. Nós fizemos pesquisas aqui, para vocês terem uma ideia, dos 100 empreendedores brasileiros bem-sucedidos, que a Indebra indicou. E tem um padrão. Tem emoções primárias, 90% para lá, 80% para cá. Então, a gente enxerga, você quer empreender, vamos ver se você precisa de um sócio, como é que você monta o seu negócio, mas o que você precisa para ser feliz. E esse cara aqui, que está lá no alto da montanha, o que ele precisa para ser feliz? Montanha. Montanha, no paralelo dela. Uma pessoa que precisa de fazer esse tipo de coisa. O que que motiva? Desafio. O cara precisa de risco, o cara precisa da inovação. O empreendedor compulsivo está aqui, mas tem gente que está ali. Não pode empreender? Pode. Luísa da Luísa Magazine é uma empreendedora daqui. Ela tem alto ser. Ela vem pela comunicação alta, mas a ação dela é de conjunto, é de todo mundo junto. Então, saber a dor e a delícia de ser o que é é muito importante e ajuda muito. E com esses links, a gente vê que, com esse link que vocês vão ver, vocês podem fazer o seu ponto e conhecer como contribuir na internet. Uma pessoa que fez o ponto, não sei quem é, mas ela entrou lá no meu Facebook e escreveu. Cláudio Henrique, estou sem palavras para escrever a precisão do método quanto? Gratidão. Com tais e tais pessoas. E voltou essa imagem. Eu não sei quem é, mas olha o que a mídia digital, quando eu saberia, a gente sabe que o cliente gosta. Você vê uma revista, você corre lá para escrever para o editor? Não, hoje em dia você até pode correr. Eu sigo determinados escritores no Twitter que são sensacionais, não é isso? Arroba Cláudio Henrique. Então, esse tipo de coisa sendo feita em massa por pessoas que estão vitalizadas, que estão raciocinando. e que gostam do que estão fazendo. É incrível. Nós estamos fazendo uma pesquisa que se chama TVT, vocacional. É por causa desse apoio do laboratório que vocês vão poder responder o seu ponto gratuitamente. E estavam faltando médicos. A equipe de pesquisa do laboratório disse, a gente não está conseguindo fechar a profissão da medicina porque o médico é um profissional que usa menos e-mail e tem muita desconfiança e tarará. Aí o diretor até brincou e falou, não, você ajuda a gente porque você é mais popular. Eu falei, olha, pega o megafone e sai na varia lima falando, vê se ele não vai ficar popular em três dias. A gente também tem que ter esforço. Tira o telefone do gancho, manda e-mail, escuta, me ajuda. Você conhece o médico? Alguém aqui conhece o médico? Todo mundo conhece o médico. Falei, se você pegar só no grupo, quando a gente já acabou os números que precisa. Mas tá bom. Eu fui lá e tuitei. Pessoas, você já ajuda. Você conhece o médico? Então, olha, aquela minha pesquisa, faz quatro anos que a gente está fazendo, 153 produções. Faltam só 46 médicos para a gente fechar o dado da medicina. Para a gente ver qual é o perfil do médico feliz. E aí o que aconteceu foi sensacional. Gente, eu tenho 600 médicos em três dias. Vocês não estão entendendo. É sensacional ser vivo. Então, quando eu falo, escrevo para três pessoas e não para uma massa, porque a massa é amorfa, é por isso. Porque são pessoas reais. Ah, meu querido, você pode participar. Eles põem lá o nome. Olha, eu indico a Cláudia, fulano. Esses aqui são os médicos que eles estão já dizendo. Aí mandaram por e-mail, de todo jeito, para todo lado. Então, essa possibilidade, terminando a visão da nossa interação eletrônica, é que a gente faz coisas, atração de pessoas talentosas, contratação, relacionamento, tuitei. Se você é jornalista, jovem, plugado na web, quer uma carreira viva, relevante, trabalhar em marketing de conteúdo, me mande seu CV na Universidade de Quanto. Em dez minutos, eu recebi onze currículos. Então, trabalhando na vida digital, se você está presente, tem um objetivo, sabe o que está fazendo, enxerga as pessoas como pessoas reais, com vínculos que você quer desenvolver, está conversando com pessoas, elas respondem de uma maneira super legal. Está até sacanagem, porque aí quando a gente vem para o iPhone 5, eles falam lá, quanta coisa aqui na internet, a gente reporta, o Ricardo diz, deixa eu não participar, deixa eu falar, as pessoas fazerem como querem. Aí eles fizeram lá, que o iPhone 5 vai deixar os palmeirenses contentes, porque vai aparecer a colocação do Palmeiras, ó. Boa, não é? Não é boa, eu te amo. Eu recebi uma tuitada hoje, alguém escreveu assim, pô, Palmeiras, muito obrigado por deixar meu noivo arrasado, não sei o que aconteceu, mas deve ter a ver com isso. Perdeu o São Paulo. Será que os seis vêm até aqui, assim? Então, minha gente, quando a gente vai para a internet e entende que a gente está lidando com uma rede de pessoas, com uma rede de computadoras, um post como esse, de brincadeira, ele dá dez vezes mais like, às vezes você precisa ter filho e morrer alguém e tal, para acontecer um monte de like lá, né, esses comentários e tal, você bota um negócio como esse, uma brincadeira, né? Papai do céu, ajuda meus face friends, é uma coisa pessoal, mas se você é o dono da empresa, se você é o gestor da área, não é com você relacionamento, você não quer ficar na saga da sua vida, é outra coisa, não tem afeto, nós somos uma cultura extremamente afetiva, né? Papai do céu, proteja meus face friends, e vocês, por favor, todos virem face friends para o papai do céu ajudar nós todos juntos, né? Porque é pessoal, faz sentido ser você. Toma nota, método quantum.com.br, barra, TEDx, underline, Rio Claro, esse é o link onde vocês vão poder fazer o método quantum, vocês vão responder duas perguntas para ter o seu relatório online, e vocês vão responder uma coisinha extra, porque foi cedido do laboratório, que é a sua qualificação, se você fez faculdade, que curso você fez, você está feliz. Um dado interessante no resultado parcial, e que é o último que eu gostaria de dar, é que as pessoas que estão felizes, acham que fizeram a faculdade certa, elas escolheram a faculdade e a carreira por paixão e vocação. Os 153 cursos que nós estamos pesquisando há quatro anos, que tem pessoas infelizes, que, olha, fiz, não era bem isso, eu tenho que fazer um monteio, eu tenho que virar o suco, aquela coisa toda. Ah, fizeram por quê? Escolheram pelo mercado, a família, né? Aquela influência externa. Então, tem que se ouvir, tem que seguir aquilo que é interno, porque isso dá, diminuiu essa evasão de 60% nas faculdades do primeiro ano, e ser feliz na sua carreira, né? Então, isso tem a ver com paixão e vocação. E essa pesquisa é para isso, portanto, a gente vai perguntar que curso você fez, se você está satisfeito e tal, e se pode ser indicado. Eu acho que nós já terminamos os médicos, mas se você conhecer um médico e quiser manter para ele, nós vamos ter o maior banco de dados de médicos do planeta, né, comportamentalmente, para saber o que é que te faz feliz e como é que a coisa rola, né? Aí tá, Estúdio Cláudio Henrique é um Facebook, é uma página legal, que a gente produz coisas, o Twitter, que eu uso muito, e esse daqui é um telefone de produção que eu gostaria de deixar com vocês. E, como mensagem final, com essa grande responsabilidade de fechar palestras tão sensacionais em um evento tão significativo, a era digital é uma possibilidade de fazer em grande escala aquilo que você faz qualidade no pequeno. Porque não faz pequeno, não faz grande. Nunca foi tão importante o que você faz individualmente. Você pode fazer uma bobaginha desse tamanho e aquilo multiplicar. Então, claro que vai crescer, quer dizer, o planejamento vai crescer a indústria, a multiplicação daquilo que você faz e da energia sua, se for para o bem, se for de luz, se for de alegria, se for de produtividade, de coisa séria, bem feita. E para ajudar a humanidade, né? Para nos alegrar, para nos apoiar, para dar a mão uns para os outros, para mudar essa história de coisa, para a gente ter quatro candidatos lícitos na cidade. Então, a cultura está ruim, ninguém aguenta mais isso, ninguém aguenta mais as escolas como estão, ninguém aguenta mais os políticos como estão, treinar mico, né? Aquela coisa de... A gente quer inteligência, a gente quer poder, a gente quer mais. E é possível, porque não somos muitos. E juntos nós ficamos muito poderosos. Então, você tem que se fazer feliz. A sua responsabilidade individual de ser feliz e de ter tesão é imensa, porque essa sua energia espalha e conduz a muitas pessoas. As crianças estarem mais felizes, a gente está com mais bom humor, a gente ser mais generoso, o marketing generoso, nasce de pessoas generosas. Então, você tem que ficar bem. Você tem que se respeitar, bicho. Senão, não vai rolar, é tudo para, 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 gaiada. Você vai lá ouvir o business plan, shot stop, filmada de alguém e não cola. Tem que ser seu esse negócio. Então, se coloca, solta a voz. Muitíssimo, muito, mas muitíssimo obrigado pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. Tchau.